Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Se você não entendeu eu vou dizer de novo Se você não entendeu eu vou dizer de novo Vamos desmistificar o que anda na boca do povo Vamos desmistificar o que anda na boca do povo